Vamos passar uma raiva um pouquinho Vê que o jogo atualizou Vamo ver se essa atualização resolveu alguma coisa Não resolveu Só pra sacanear, vambora A velocidade normal A velocidade normal Pra testar A velocidade normal aqui antes Só com a No mais dois mesmo Tá ligando A velocidade normal A velocidade normal A velocidade normal A velocidade normal Vamo ver Agora, vamos começar a requerir Agora é uma porcaria Uma bosta jogável Não sei se continua Vamo ver Tem algumas atualizações Assim, base Que a Cone vem fazendo Que eu não acredito Que ela conseguiu Cosser esse jogo Mas... Tem gente que diz Que ela vai consertar Que vai ficar bom E vai ficar bom E eu não acredito mais Vamo lá Vamo ver Jorados continuam pesados Parece que comeram uma feijoada E foram pro campo Estranho, cara São umas mulas de matéria de passe também, erram passe como se fossem amadores. Um boleiro pão, senhor. Nossa senhora. Os erros de passe persistem, uma defesa bosta, tá quando minha filha, sinceramente. Cara, eles não acertam um passe, cara, o que que é isso, o jogador não corre, não o senhor vai ver, fica parado, esperando. O senhor nem cruzamento, o cara faz direito. Cara, eu nunca vi uma empresa com tanta tara de matar as próprias franquias do que a Conor. É uma coisa assim, que me impressiona. Ah não, o jogador saiu com o caturcavaco. Ah, bom gol. O gol é o Pérez. Que bom, né? Eles são pesados. Os jogadores são muito pesados. A movimentação é lenta. O que foi isso? Até outra coisa, ele lembra muito o... Agora lembra bastante o In-11-9, que foi o pior In-11-9. E ainda assim, melhor que esse. O In-11-9 tinha que negócio. Você pegou, o jogador pegava, e dominava, e tolhava. Até aí você perde a bola, né? Aqui os jogadores estão nesse estilo. O que que esse bicho fio voltou? Aqui a Konami deixa a gente com uma partida de 5 minutos. A gente não pode nem ter uma ideia do que que tá acontecendo. Eu não entendo, cara. O que que eu tenho que fazer é o que eu tenho que lançar uma boa no jogo. Eu não tenho que fazer nada, né? O que eu tenho que fazer? Não entra na minha cabeça. O mais estranho do jogo. O mais estranho do jogador... A movimentação do jogador ser estranha. Eu digo os movimentos. A movimentação estranha do jogador. Para que as se formarem uma boa no jogo. Eu não vou ter uma boa no jogo. Bem, eu tenho que ter uma boa no jogo. Eu vou tentar trocar de direção. Demora meia hora por trocar de direção. Espero que o tempo que você tenha conseguido. Parece que tá pesado. Findando que ele não comecei um ponto. Foi o que falei no começo, parece que a gente comeu um fim voando. Claro. O que vocês fizessem no palco? O cara, ele erra. Eu não sei se ele erra de propósito. Os pássaros, não sei o que acontece. O Breno Dóvis, pra que ele montou bola lá na puta que pariu? É difícil ser a mão jogada. Fale que ele tirado pra dar de x, já não entendo. Virou um xRB, R2, IRB. Eu não entendo isso, cara. Fale, é um jogo que a gente sabe que tá bosta, mas a gente que é fã pro Lush, sempre acaba reinstalando, com a esperança de que a Corne vai botar a cabeça no lugar, mas não adianta. A única maneira que fizer esse jogo é jogar ele fora e fazer ele fazer outro. O pior é que a gente sabe que a Corne não vai fazer isso. Eu sei que nós vamos ficar com esse jogo bosta aqui, com atualizações que não vão diminuir. Olha, olha lá, o Leon Dóvis parado. O Leon Dóvis fica parado com uma música morta dessa maneira. E outra, ai, porque nós mudamos o foco, mas não ficou porque nós não estamos concorrendo com a EA, tá tudo? Claro que não. Primeiro que vocês deram o monopólio pra EA. Segundo, se você não estiver concorrendo com a EA, que a gente está imitando o sistema de defesa da EA. Não, não entra na minha cabeça isso. Ah, atualizou, ficou melhor, ficou melhor porra nenhuma. Estou tentando, desde que estou tentando, olha, um erro de passe. O que é isso do céu? Olha isso, um detalhe, você viu a força que ele tentou passar a bola? Era só dar um torquinho. Levandowski. Então, o que é isso do céu? Levandowski! Oh. Outra pergunta a mim, como que alguém na Konami jogou esse jogo e falou assim, pô, tá maneiro, vou lançar assim mesmo. Juro, eu quero entender como que alguém teve coragem de jogar e falou assim, pô, tá maneiro, vou lançar. Cara, dá pra ver que é um completo debilóide, tem que ser demitido. E não tem como uma pessoa normal, uma pessoa que já tenha jogado linha leve, pé e tal, achar que esse jogo tá bom pra ser lançado. Toma assim, ó. Toma assim do pé 21. Juro, gente, vocês querem um futebol bom? Vai jogar hoje do pé 2. Eu pés 3, eu fico no pé 21. Ó, cadê que a gente consegue defender? E outra, se a gente arriscar uma defesa com o quadrado, com o quadrado, que eu tô jogando no Playstation falando, com o X e tal, é arriscado você fazer um pênalti sem querer. Então, bem calibrado. Olha a demora que o Kan... Que brilhante, senhor, por que eu tô jogando esse jogo, né? Vamos ver. Vamos ver. O que que eu tô jogando nesse jogo, né? Eu não entendi. A gente tenta criar uma esperança de que o Juro pode vir e ficar melhor. Não vai. Olha lá, como é que errou o Pacto? Olha lá, como é que errou o Pacto? O Pacto é o Pacto. Nossa, nada feio. O pior, porque eu acho mais estranho, é o gramado. O gramado é feio. É que parece que eles estão patinando no gramado é de estilo. Vocês lembram do Nintendo 64? O Nintendo 64. A única diferença é que lá no Nintendo 64 o jogo era bom. A diferença é essa. Mas o estilo de patinação é o mesmo. Bem, agora ele joga essa porra e esse pênalti. Vou chutar qualquer maneira pra acabar essa porra logo. Nem o Sino botei. Até o pênalti ficou pior, bicho. Porque agora você não tem mais a mira pra usar. Então você não sabe nem onde a bola vai. Então se segurar demais, você isola. Então se segurar de menos, você bate no meio. Eu sou o goleiro. Não tem mais pra cá. Eu sou o chão. O que é o que eu quero? Não tem mais ideia de combateria. Mas o jogo é um tiro. Esse jogo aqui é um tiro onde o jogo não se perdeu. É um tiro onde fica mais forte. A面 do chão. É um tiro onde fica. É um tiro onde fica. É um tiro onde fica mais forte. Niabri, o terceiro é torno. Piede também, só falta Ai meu Deus, esse jogo é uma piada pronta O jogo é uma piada pronta E aí, vou segurar pro lado a bater Deu um toquinho pro lado, soltei, acho que os vestibulares mandaram, mano, puto que pariu Apenas logo, gente, bora Não se fala nada, né? Não, outra pra não dizer Pra não dizer, ah, isso eu jogo uma partida só Não, eu joguei várias partidas, tô jogando agora, gravando pra vocês verem Que eu não tô mentindo quando eu falo que esse jogo não tem conserto, o jogo não tem solução E quem disser a vocês que o jogo tá bom, que agora quando acertou, mentira Eu tô mostrando a vocês que é mentira Porque não acertou nada Pra diminuir o abostidão A gente tem que construir o termo, porque ficou tão bosta Não existe termo Eu tenho que inventar um Deu? Difícil Muito difícil, muito difícil mesmo E vem os empolgados, né? É uma coisa, de vez em quando existe algum lance que a gente pensa e fala assim Rapaz, será que esse jogo tem salvação? Mas a gente vê que é 1% de esperança e 99% de puta que pariu Complicado Olha só, Deus do céu O cabelo é que atrapalhou Jogar essa aqui Pra mim tá bom, vamos desinstalar Vamos esperar quando sair outra atualização a gente tenta de novo Porque, na moral, quando eu te odeio muito você ter matado no jogo, eu não tenho Sério, eu amo muito, cara Não tenho noção Meu, tá falando da movimentação Quer ver? Deixa eu passar aqui Olha os jogadores com a bola Cara, eles parecem que eles estão patinando no gelo E, tá, eles patinando no gelo pesados São jogadores que são gordos patinando no gelo Você imagina que delícia que é, né? Eles não seguram a bola Eles perdem a bola besta Ó, defesa é uma merda Roubar a bola é uma merda É impressionante, cara Ó, eles não acertam o passe Roberto Rojas Tá vendo? De vez em quando alguma coisa sai De vez em quando alguma coisa acontece Mas é muito de vez em quando Ah, não é questão de costume, não é moleque Não é questão de costume, infelizmente não é É questão de que a porra não soube o que fazer Eu vou dar uma opinião Pra mim, essa porra desse jogo Aquele teaser finalzinho do Messi Aquela porra existiu Existiu o jogo decente Mas a porra pensou o que? Porra, não tem console da nova geração Tá em falta A ideia era lançar um exclusivo da nova geração E a atualização do outro Aí eles pensaram assim Porra, então estamos com pouco console da nova geração A gente vai lançar esse jogo Nossa base de jogadores vai diminuir Porque não tem tanto console no novo assim E pronto, aí ficaram com medo Mas na moral, vamos pegar uma porra do jogo de celular E vamos lançar pros dois E daí, deu o que deu Essa aqui é uma ótima morta E o jogo bosta lançado É só que vocês pegarem Vocês podem reparar na tela inicial do Wii Fútbol Ela é todinha a tela inicial do celular Vou só parar pra reparar Vai ficar com muita paciência Nada que a gente faz da cena Ó, o cara passou varado da bola Não doido, ó Ó, olha lá Meu Deus do céu Nada dá certo E outra E outra A Konami deixou o jogo A Konami tá dizendo que vai encerrar o PR21 Pra você ficar jogando um jogo bosta Que só tem partes de 5 minutos Que você não pode mexer na dificuldade Que você não pode fazer isso Que você não pode mudar o estádio Que você não pode mudar o estádio Que você não pode mudar o bola Que você não tem todos os chifres Juro É Parece empresa de fundo de quintal Então assim, nós temos um jogo muito bom Que são jogadas agora O que nós vamos fazer Vamos tirar ele do ar Pra galera ser obrigada a jogar o bosta Beleza? Ótimo, que lindo O cara falou que não fazia Que não tem explicação Eu queria entender a lógica Tipo assim, vamos tirar um jogo bom do ar Que a galera tá jogando a rodo ainda Tão gastando até moeda ainda Então vamos tirar o jogo do ar Pra galera ser obrigada a jogar o bosta Eu queria entender a lógica Juro, não consigo Então vamos tirar pra galera ficar jogando partidas De 5 minutos do bosta E é isso aí E é o que vai acontecer Detalhe, eles vão tirar o jogo da loja Vão fechar os servidores Pra obrigar a galera a jogar essa porra aqui Tem alguma lógica pra vocês isso? Eu não consigo encontrar Quando você tem um jogo bom Você fecha o jogo bom Pra obrigar a galera a jogar o merda O que vai acontecer? A galera vai abandonar o merda E vai pro FIFA Como muitos já foram Inclusive pro players Tem pro players que já foram Que já abandonaram Até o PS21 Abandonaram e foram pro FIFA Era pro player de FIFA Na minha opinião, bicho A EA comprou a Konami E tá destruindo Não tem outra explicação Não tem outra explicação A minha secretária Eles fizeram um acordo A gente compra vocês A EA comprou a Konami E tá aqui fudendo o PS de propósito Pro FIFA ser o único jogo de futebol Decente E conseguiu que aí Hoje em dia O FIFA não tem essa corrente O FIFA hoje tá no É o único jogo de futebol que presta Serim, serim, serim Pintei a bola O FIFA não tem essa corrente O FIFA não tá vendo o cara Não, o demonio Opa, olha Olha que defi... Olha que delícia de veneer Esse jogo Olha lá, olha Olha lá Correu, deu pra lograr a bola O chuva, tá? Ahahahahahahahahahahahah Ai, Deus do céu. Um grande mudança de lado. 3. Armadinho, eles se repararam. Agora eu venci a bola com um jogador que eu nem sabia que estava aqui. Ah lá! Ah, não. Olha. É muita piada. É muita piada isso. É muita piada isso. É muita piada. Nenhuma aceita funciona do jogo mais. Realmente é uma coisa assustadora. Agora quem quiser jogar outro jogo que não seja o FIFA, ou parte para o PS2. Ou fica no PS21. Porque não tem outro jogo. Vou dizer. Se alguém disser que este jogo está bom, é mentira. Estou bancando aqui. É mentira. Ponto final. Desse jogo não tem defesa. Não tem como defender esse jogo. O jogo não está bom. Porra nenhuma. Não, não está. O jogo é ruim. Ponto final. Se alguém disser a vocês que o jogo está bom, é mentira. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Continuando a bosta. Como vocês estão vendo, o Doração transformou ele de merda em jogado para bosta. Mais ou menos. Bem mais ou menos. Vocês estão vendo. Eu não estou falando para falar. Eu estou mostrando aqui. Na moral, eu não vou jogar bem no jogo não. Acabais. Ficou na cara. 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 Tenho paciência. Minha paciência esgotou. Ó. Minha paciência esgotou. O cara do River Fred corre mais que o do Bayern Munique. O que eu quero comprar? Peraí, o nosso Zagir. O Nosso Zagir nunca corre mais que o Zagir. Nem o Cristiano Ronaldo corre mais. Os jogadores tudo parados, a gente não tem, sabe antigamente o jogo tinha, eles falavam que o jogador tinha fome de bola, aquele vinho, a máquina mesmo usava marcação, agora não tem nada disso, acabou, finalmente acabou, deixa ai galera, tem paciência que se botou, não aguento mais fogo, eu vou se instalar, ta ai, Tchau, 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 para a próxima, abraço.